A exposição está acontecendo hoje, maravilhosa, com muita gente presente. Eu só peguei a câmera agora, então é todos que eu estou conseguindo captar. A exposição está acontecendo hoje, maravilhosa, 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 maravilhosa. A exposição está acontecendo hoje, maravilhosa, 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 maravilhosa. A exposição está acontecendo hoje, maravilhosa, 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 maravilhosa. Eu estou ficando muda, gente, porque eu não sei o nome de todo mundo. Essas são pessoas que apreciam a arte e vieram aqui a prestigiar esse evento. Boa noite. Boa noite. Vamos dar o destaque agora da Parazó. Vamos dar o destaque agora da Parazó. Muitos desses quadros estão à venda aqui no Shopping. Não deixe de passar aqui e dar uma prestigiada por belíssimos também. E foi criada uma ala infantil para diferenciar e mostrar os trabalhos de crianças que estão se iniciando, mas cobrindo o seu trabalho. Sempre vai aparecer alguém que não saiu na filmagem. E foi criada uma ala infantil para o seu trabalho. Eles ficam andando, não ficam paradinhas. Oi, moça bonita. Oi, moça bonita. Oi, moça bonita. A qualidade da saúde. Oi, moça bonita. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL